Bem-vindo ao canal Welto Novos Colecionadores Escreva, curta, compartilhe, deixe seu like, seu comentário Dê essa força para o canal crescer Hoje eu vim apresentar para vocês a moeda do ano de 2014 Efígios da República O que nós tivemos de especial nessa moeda? A baixa tiragem Se nós tirarmos a moeda DH, a moeda da bandeira Ela é a segunda moeda circulante Tirando essa comemorativa Ela só perde para a moeda de cuproníquel e alpaca no anel A moeda de 1999 Com pouco mais de 3 milhões de tiragem Essa é uma peça que ela passou um pouco despercebida Devido àquela febre que nós tivemos das moedas das Olimpíadas Com certeza que no futuro Essa moeda ela vai estar só valorizando Ela tem um diâmetro de 27 milímetros Espessura de 1.95 e peso de 7 gramas Ela é de aço inoxidável no núcleo Aço revestido de bronze no anel Aqui nós temos as faixas sobrepostas Sobre as 5 estrelas Que representam o pavilhão nacional E seu disco real Aqui nós temos a Efígios da República E o disco Brasil Eu vou apresentar para vocês o preço dela Em catálogo É uma peça que ela vem valorizando Bem no mercado E com o passar dos anos Devido à sua baixa tiragem Ela vai valer um bom dinheiro Ok? Vou ajustar aqui para vocês o catálogo Moeda de 1 real De 2014 20 reais MBC 30 Soberba E 60 Frodecoin Esse catálogo Ele tem Um valor um pouco elevado Que é da Numismática Vieira Mas ela já é negociada No mercado livre Para um preço diferenciado Quem gostou curta Compartilha Deia uma essa força para o canal E até o próximo vídeo Com novidades para vocês Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo